e aí oi zero barulho hahaha agora tem direção hidráulica né velho tu é louco velho aí zerado galera zerado fala galera beleza tamo aqui com focão mais uma vez aqui e isso aqui é um vídeo muito especial principalmente pessoal do clube né fizemos a troca da bomba da direção hidráulica aqui eu tô aqui com o hélio o hélio especialista em direção hidráulica e principalmente é corrigir essa falha principalmente essa bomba do focos que aquela bomba de alumínio que você não acha em lugar nenhum e tudo aquilo ali estraga meu irmão que tem aquela mangueirinha de plástico aqui que soa que vaza aquilo é uma carniça e não acha em lugar nenhum para trocar né então ele vai explicar mais ou menos aqui o que ele fez aqui e você que tem foco principalmente você que é do clube aí você pode procurar o hélio vou deixar todos os contatos do hélio aqui na descrição do vídeo aqui no canal você pode procurar o hélio aí que ele aqui é referência nessa área de direção hidráulica beleza hélio manda aí pra galera aí então galera aqui é o seguinte é o primeiro passo aqui que a gente usa é tirar aquela bomba eliminar ela e colocar uma outra bomba essa bomba que é uma bomba que a gente faz uma adaptação que fica original entendeu e a gente faz esse procedimento com muita delicadeza troca arruma mangueira de pressão sim vem a mangueira de pressão da caixa elimina o bico dela que é o maior problema é o problema que ocasiona um vazamento então aqui já era vazamento não vai ter mais faz um procedimento de limpeza e esse processo tem que ser feito é pegar o recipiente que tira ele lava ele bem lavado com cá 80 isso aí é um processo que a gente sempre tá fazendo aqui e passa uns dois ou três litros de óleo para lavar todo o sistema da direção de óleo né da direção hidráulica então é só isso aí mesmo dia que a bomba fica original tudo top serviço de primeira qualidade você pode confiar que o trabalho vai ficar excelente já ficou né excelente o bacana aí galera ficou zero vazamento e realmente eu tive muito problema tentei salvar essa minha bomba de várias formas claro que eu também negligenci um pouco deixei o óleo que pode vencer e tudo mais por isso agrava mas ela já tava com vazamento antes de dar o problema do entupimento do travamento aí a gente também trocou a correia botou correia nova aqui tá pessoal e assim agora a direção vai molinha nós vamos ligar ali o carro agora zero barulho e nós vamos fazer o teste aqui agora né ele com certeza fazer o teste para aprovar o trabalho show de bola vamos ligar aqui agora aqui galera aqui a loja do hélio ó e aqui no setor h norte beleza aqui a gente tem a comando ali na esquina na esquina anterior da comando você vai achar o hélio aqui ó hélio direção hidráulica isso aí é até a parreira borracha que é famosa aqui também ó galera no setor h norte aqui só a galera que é daqui de Brasília que tem uma galera aí do clube aí nós vamos dar uma ligada aqui pá dá esse conferizão que top o hélio fez uma regulagem aqui também galera da questão do da coluna direção aqui que eu levei para trocar o couro lá na rs couro lá pessoal lá rosivaldo tudo mais e aí sai um pouquinho a coluna do lugar lá ele identificou aqui já botou no lugar também nós vamos dar uma partidinha aqui ó e aí zero barulho agora tem direção hidráulica né velho tu é louco velho aí zerado galera zerado e aí é fazer o serviço com competência e nossa show de bola show de bola ele ficou top viu cara trabalha com isso aí com direção hidráulica então a gente já tem muita experiência né sim uma coisa que uma coisa que a galera às vezes faz é pegar o miolo da bomba do fiesta e botar naquela carcaça de alumínio né só que isso não fica cem por cento né porque não veda né não veda cem por cento entendeu aí galera zero barulho zero vazamento motorzinho agora ficou silencioso olha a bomba geralmente já tá vazamento aqui ó principalmente quando ela é recondicionado aqui não tem vazamento entendeu tava vazamento aqui em cima agora essa torneirinha que é de ferro certo e nesse conector aqui ó entendeu aí eu fiz toda a conexão nova aqui ó que vai lá da casa direção traz para cá tudo zero beleza reservatório zeradinho agora mesmo agora é só tranquilidade não é nossa mas uma mais uma coisinha feito no carrinho aí que a gente tá restaurando aí galera vou deixar os outros vídeos do carro do projeto da pintura do lá né a gente pintou as rodas dele também tá meio sujinho aqui agora que enfim eu tô usando o carro beleza e é isso aí mano ele te agradeço demais aí viu apoio aqui a oficina você vê a galera tá aí trabalhando aí ó até agora estamos aqui já quase 18 horas e é isso aí o hélio aqui no setor gamaça que ele é referência direção hidráulica viu pessoal e deixa um salve para galera aí mano ele é abraço aí para vocês precisar nosso trabalho estamos aí viu beleza sempre valeu brigadão então hélio sair tamo junto galera e até os próximos vídeos do focão agora já faz uma regulagem na cama no freio traseiro dele que vão trocar as sapatas né mas cara mas um grande uma uma grande vitória vai ficar no nosso carrinho aí galera correia aqui depois tu coloca uma um protetor de correia sim aí como é que ela fica de vez de quando ela fica dando dá um grilinho né mas aí tu resolve é porque ele lavou também lavou e tava muito óleo lá velho tá muito óleo lá muito óleo lá muito óleo lavando direitinho sim não eu vi aqui realmente tá tudo limpinho tirou bastante o excesso aí mas fica um pouquinho de óleo aí que é normal ficou muito tempo vazando aí velho acho que eu mais de ano de corrente correr ele é um tipo de um grafite sim aquele aí ele fica só ótimo vou fazer isso vou fazer isso foi isso aí galera se inscreve no canal sempre nós estamos dando dica top aqui beleza é realmente é importante a substituição ainda mais porque essa bom você não acha em lugar nenhum mais não é fabricada mais falei com vários distribuidores de concessionária ford não tem e a solução ficou perfeita bom galera tá aí focão casa agora tem alguns dias aí a gente fez o trabalho direção tá meio sujo tá chovendo certo a gente vai dar uma partidinha aqui e aí a gestão hidráulica zerado sem barulho bem bolinha mesmo galera a beleza e ele tá fazendo um barulhinho na hora que liga pessoal que eu acho que ele tá fazendo um barulho deslizinho no comando sabe mas é mais quando o carro tá muito tempo parado eu não saí com o carro agora de tarde né um carro desde manhã aqui na garagem então sempre quando ele passa muito tempo sem ligar ele faz barulhinho na hora de ligar aí onde a luz do olho acende apaga né e eu já observei já na última vez que eu abri o motor que abri esse cabeçote estava com um desgastezinho no comando né mas a coisa que a gente pode ver mais para frente também então tá aí o carrinho o tete aí pá a direção hidráulica zerada graças a deus sem vazar nada pessoal eu tenho observado aqui embaixo tem tudo né você tá vazando graças a deus sem vazamento e é isso aí então tá aí parado ainda vou mexer nele e focam sujou até fez algumas fotos que eu postei nos grupos aí e até botei lá que a gente ia botar umas fotos até aproveitar que tava limpa aí como foi no outro dia choveu tá tudo sujeito retrovisou se amanhã não chover hoje também choveu choveu ontem se amanhã não chover gente até ver isso dá uma lavada vai quando tiver chovendo não faz muito sentido lavar não os pneuzinho zerado e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado da dica aí é se inscreve no canal aí deixa o like a gente vai estar produzindo ainda muito conteúdo com focos aí né a gente vai né trocar as velas aí cabo de vela né filtro de combustível inclusive o filtro tá até aqui galera tá aqui o filtro tá pegou uma poeira mas tá novinho a gente vai trocar ele também e vamos fazendo tudo aí que falta para deixar o bichão impecável e dá uma vista da vi uma uma mexida nesse comando aí para tirar esse barulhinho de quando ele liga beleza pessoal tá aí sujo mas tá de boa agora a maior preocupação era essa direção hidráulica e agora acabou esse problema aí beleza tamo junto e até o próximo vídeo e aí